Música Preste atenção aí, preste atenção Música É isso aí, olha essa coisa para a galera Presta atenção galera, sequência aí Sucesso DJ Poker As I behold the blossoming of life Your memory escapes me a time As I become your beautiful star It has been long, yes long in time I have come now, no when it's time Vai, quebra Water with power She's by the river, she's from Tandata I see some supplication every chapter She gives the verse of this compact DJ Go Hood Siwa Go Hood Caligato Eri Eri Leira Música It's like Anjoo A world in the same time Love a corner Lion's thunder In rust and garden Senasi e gal Inja jungle Marijuana growth Canja grow style So you no pollution Aí o som ó, é o som na brisa, segura o DVD DJ Go Roots, passa o som DJ Poké Oi a rapaziada, aí a gatinha Dedé e toda a galera massa aí ó Aí rapaziada, fugido, quebra Presta atenção aí a sequência, presta atenção aí ó O casal que debocha mais aí ó Alô Everton Raster, sucesso aí pra galera, quero ver quem foi que dançou a melhor agora É DJ Boca aí ó, marcando presença, Chakra Turma da Mônica viu